Nascido no Rio de Janeiro, onde atuou também nas Noites de Brasília por muitos anos, participando de vários festivais. Canta nas Noites Teresinense, onde há mais de 20 anos vem alegrando os corações da nossa cidade. Muito bem, vamos chamar agora o Samba é Meu Partido, de My Brother! Se esconde na areia, sereia sob as ondas do mar, entre as nuvens se esconde a lua cheia, e repúdio de boêmica na mesa de mar. Quero ouvir! Carangueiro se esconde na areia, sereia, sereia sob as ondas do mar, entre as nuvens se esconde a lua cheia, E repúdio de boêmica na mesa de mar. Isso aí! Quem tá comigo? Eu canto, sou sambista, sou do rio, faço a noite na rio, alegrando o coração. Por isso, raramente, eu me aborrei, todo mal eu logo esqueço, eu não quero objeções, com meu razão. Meu caso é cantar, samba de roda, pois sambista, sou da roda, que o Martinho consagrou. Eu sou do rio cumprido, o samba é meu partido, partideiro eu sou. Carangueiro se esconde na areia, sereia, sereia sob as ondas do mar, entre as nuvens se esconde a lua cheia, Carangueiro se esconde na areia, sereia, 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 sere Pegando corações Político, ralaminho, meu juiz Todo pai, o norte, o espírito Eu não quero ouvir ações Meu braço é cantar Samba de moda Pois a missa é surda moda E o magio consagrou Eu sou Do rio cumprido O samba é meu partido Partido é o chão Quero ouvir, quero ouvir Eu sou Do rio cumprido O samba é meu partido Partido é o chão E o caranguejo Caranguejo Esconde da areia E a sereia Sereia Sobre a porta do mar Entre as nuvens Esconde a tua ser E daí Refúgio de morena E o caranguejo Quero ouvir Caranguejo Esconde da areia Sereia Sobre a porta do mar Entre as nuvens Se esconde a lua cheia E o refúgio de morena É na mesa de bar Você pode chegar Refúgio de morena É na mesa de bar Deixa o rezo pra lá Refúgio de morena É na mesa de bar Patati patata Refúgio de morena É na mesa de bar Deixa o dia clarear Refúgio de morena É na mesa de bar Vou falar pra você Refúgio de morena É na mesa de bar Você pode parar Que beleza Muito obrigado É o primário Que maravilha O seu bem meu partido Aliás, é nosso partido Muito obrigado Tá valendo Obrigado